Como está, Júnior, para os Librianos? Para você, Libriano, saiu o Sol, a Morte e o Mundo. Excelente junção. Então, muitos Librianos estão aí com uma energia totalmente voltada a relacionamento. A grande maioria de vocês se conectou a essa estrutura do amor, das boas relações. Inclusive, isso só acontece porque você estava num momento bom, estava muito bem consigo mesmo. Aliás, muitos Librianos já vêm trabalhando essa autoestima, essa conexão consigo mesmo. E lógico, Libriano, um dos projetos principais para você neste ano de 2023 é encontrar o grande amor da sua vida.